Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A justiça ouviu hoje mais três réus acusados de envolvimento em uma série de assassinatos que aconteceu aqui na capital há um ano. Foi em um fim de semana no mês de julho, quando 23 pessoas foram mortas. Foi na terceira vara do tribunal do júri. A audiência começou por volta das nove e meia da manhã. Foram ouvidos três acusados de envolvimento na série de assassinatos que aconteceu em Manaus há um ano. Para o juiz que ouve os acusados e também as testemunhas, esse é um dos casos mais complexos que já passaram aqui pelo tribunal do júri. 23 mortes são investigadas, além de outros crimes, como sequestro, associação criminosa e também tentativa de homicídio. Hoje foram ouvidos Janilson Monteiro da Frota e os policiais militares Germano da Luz Júnior e Bruno Cezane Pereira. Ele teria sequestrado a vítima e levado para a região do Tarumã, onde ela foi morta. A vítima foi o suposto traficante João Fausto da Costa Neto. O crime aconteceu em agosto do ano passado. O interrogatório é meio de defesa. Então os acusados todos negaram a participação no homicídio. A testemunha que foi ouvida aqui não viu o homicídio. Ela apenas soube que os policiais militares sequestraram a vítima e levaram para o Tarumã, onde ela foi executada. O Ministério Público quer ouvir ainda duas testemunhas. Só depois disso o juiz deve decidir se os acusados vão ser julgados. Outras audiências estão marcadas para agosto e setembro e envolvem outros réus. Entre os acusados estão 18 policiais militares. E hoje a polícia apresentou uma dupla suspeita de cometer assaltos aqui na capital. O carro utilizado nos crimes foi alugado por um militar das Forças Armadas. Diego Marques, o Geleia e Felipe Magno roubavam principalmente celulares. Os assaltos eram praticados nas diversas zonas aqui da capital. O mais recente, no Japiim. Durante as ações, eles usavam um carro que tinha sido alugado por um militar. O veículo foi alugado para um militar do Exército Brasileiro. E ele, por ele ter habilitação. Então ele emprestou para um amigo de infância esse veículo para que ele passasse o final de semana com os familiares. Mas o carro foi utilizado para a execução de vários roubos aí na cidade. O militar das Forças Armadas que alugou o veículo não teve o nome revelado. Apesar de até o momento não ter sido constatada nenhuma relação direta dele com os assaltos cometidos pela dupla, A polícia descobriu que ele é usuário de cocaína e que por isso vai ser investigado. É que Diego, o amigo para quem o militar emprestou o veículo, também é investigado pelo crime de tráfico de drogas. Ao todo, quatro pessoas participaram dos assaltos. Alexandre Moraes, o Tchule e outro com parça, o Loirinho, continuam foragidos. O grupo deve responder por roubo majorado. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo Impresso, direto da redação com o repórter Azaf Augusto. Boa noite, Priscila. Um dos destaques da edição impressa do Jornal Amazonas em Tempo desta quinta-feira é que a partir do dia 2 de agosto, a Universidade do Estado do Amazonas estará com inscrições abertas para aproximadamente 30 tipos de cursos e oficinas gratuitas, que terão início no segundo semestre deste ano. Serão ofertadas 1.900 vagas e as atividades são destinadas a pessoas com 50 anos de idade ou mais. Nesta quinta-feira é celebrado o Dia Mundial do Combate a Hepatites Virais. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, só aqui no Amazonas, entre os anos de 2011 a 2015, foram registrados mais de 14 mil casos. Na edição de amanhã, você poderá conferir algumas instruções de especialistas sobre a doença. Volto com vocês no estúdio. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Obrigado.